RKA4JL – Olá! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Esse bichinho que perturba o nosso sono é um mosquito ou um mosquito? Esse é um mosquito, com a vogal O. Tenho certeza que às vezes você fica em dúvida se a palavra é com O ou com U. Essas dúvidas acontecem, pois temos várias formas possíveis de pronunciar algumas palavras. Muitas dessas formas são típicas de diferentes regiões do país. E fique tranquilo, esses sotaques são características culturais regionais. Não existe um sotaque que esteja mais certo do que o outro. Quer ver como isso acontece também com outras palavras? Vou lhe mostrar palavras que podem ter pronúncias diferentes, mas sem alteração no significado. Trata-se da mesma coisa. Mochila, moela, moleque, tossir, engolir, polenta. São todas grafadas com a vogal O, mas facilmente podemos ouvi-las pelo país com a pronúncia parecida com a vogal U. Por sua vez, bueiro, camundongo, cinquenta, jabuticaba, entupir, tábua. São todas grafadas com a vogal U, mas é bem possível encontrá-las com o som do O. Agora, fique atento. Há palavras em que uso de O ou de U altera a significação. Veja esta foto. As pessoas estão fazendo um cumprimento ou um cumprimento? Viu a diferença? Cumprimento é quando tiramos a medida e cumprimento é quando saudamos um colega. Vamos ver outra situação? Essa pessoa quer ficar em boa forma. Para isso, ela vai soar ou soar? Bem, ela pode até soar, mas o som produzido, afinal é isso que o verbo soar significa, pode incomodar os colegas de academia. Então, após a atividade física, nosso esportista irá soar bastante, ou seja, o suor vai escorrer. Vejamos um último exemplo. Um navio que viaja pela costa do Brasil vai costear o litoral. Já um turista que esteja viajando nele tem que costear o passeio, ou seja, pagar o custo da viagem, a passagem, a alimentação, a estada. Ler bastante com atenção ajuda a escrever as palavras de forma correta, por isso, leia bastante. E que tal praticar fazendo os exercícios em nossa plataforma? Certamente vão ajudá-lo. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau!